E se não tomarem cuidado, vocês não irão embora com vida. Seu alvo é o cartel de drogas Santa Blanca. Toda a rede deles se baseia em medo, violência e intimidação. Vocês terão que acabar com eles por dentro, desestabilizando cada uma de suas operações. Produção, contrabando, influência e segurança, para fazê-lo sucumbir de vez. Vocês têm autonomia, podem escolher seus alvos. E decidir como vão neutralizá-los. Só façam o trabalho. Sondem o terreno, descobram quem está no jogo e quais os seus métodos. E então os destruam. Para deixar as operações ainda mais divertidas, a Força Militar Local, Unidade, está no bolso do cartel. Eles têm confrontado um grupo de rebeldes de baixo orçamento chamado Catares 26. Querem sobreviver? Esses rebeldes sem dinheiro e equipamento serão seus novos melhores amigos. Raciocinem bem. Montem estratégias. Ninguém vai atender ao seu pedido de ajuda. Usem o que puderem para terminar o serviço. Vocês têm o seu arsenal e todos os veículos que encontrarem à sua disposição. E não tenham medo de improvisar, se for preciso. Cada um de vocês é um soldado de elite. Se unirem suas forças, vocês são capazes de derrotar um exército. E lembre-se, receber crédito é fracasso. Vocês vão reduzir o Santa Blanca às cinzas. Mas ninguém vai saber quem foi que acendeu o fogo. Agora, voltamos com a música breve. E aí Vamos lá. O drone está no céu. 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 A água está se aproximando. 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 A água está se aproximando.